É hora dos nossos médicos encararem a cozinha aqui nessa semana Sou Saúde. Ontem teve macarrão ao molho Alfredo aqui de castanha. Vamos trazer já aqui alguém que fez essa receita? Bora! A Maria Creuza tá com tudo. Ela disse que fez o molho Alfredo e trocou cogumelo por berinjela e amou esse molho. Tá agradecendo aqui as receitas. Ô Maria Creuza, ela participou também do programa ontem e fez um comentário aqui. Então quero convidar você agora pra prestar atenção nessa outra receita que é de milhões. Massa multifuncional proteica. Essa massa é uma massa super básica, doutor Luiz. Tá vendo aí? Você tá vendo com uma opção de recheio, mas você vai fazer o recheio que quiser. Vamos falar os ingredientes? Vamos. Vamos seguir com os ingredientes aqui. A gente tá usando três xícaras de farinha de trigo e a gente vai enriquecer essa farinha com uma xícara de germe de trigo tostado. Depois você explica pra gente o que é isso, doutora. Uma xícara de água gelada, filtrada, tá? Uma colher de chá de lecitina de soja e tem que ser assim em emulsão, não vale aquela granulada. Meia xícara de óleo vegetal, uma colher de sobremesa de sal. Aqui tá o azeite pra untar, mas a gente não vai usar. Aí pro recheio, sugestão, tá gente? A gente tá usando tofu, meio quilo. Também duas xícaras de brócoli ninja já também no vapor picadinho. Duas xícaras de creme de leite vegetal vegano. Uma xícara de frango vegetal. Uma xícara de alho poró. Uma colher de sopa de limão. E aí temperos. Páprica defumada, uma colher de sopa. Três dentes de alho amassados. E sal. Agora parece que é uma receita complicada, mas eu quero que vocês descompliquem pra gente. Mas assim como a Maria Creuza, você viu que ela substituiu o cogumelo? Mandou bem, mandou muito bem. Nossa, colocou berinjela. A gente tem que usar a criatividade e usar o que já tem na sua casa. Não fica preso, tá? Por exemplo, aqui a gente trouxe um creme de leite vegetal que já é processado, mas você pode fazer o creme de ontem, que o doutor Luiz ensinou com a castanha de caju. E você já deixa na geladeira. O que sobrar, você vai fazer então essa tortinha aí pra você ter mais coisas pro seu almoço ou pra sua festinha aí do final de semana. Vamos dividir essa receita agora? Vamos. Vamos, ó, trazer pra cá, doutora. Vou pedir pra você ir colocando, eu vou mexendo. Pode ser? O doutor Luiz vai preparando o muque aí que você vai abrir essa massa. Dá trabalho abrir ou não? Não, é facinho, Teru. Essa é uma massa fácil de fazer. Ela é uma massa que fica bem maleável. Você pode abrir usando o rolo ou você pode abrir até com a mão. Se você pegar ela com a mão mesmo, na forminha, você consegue abrir. Vamos ver, vamos ver essa textura aqui, ó. Farinha. Então, vamos colocar os secos aqui, a farinha. E esse germe de trigo? O germe não é coisa ruim? O trigo mesmo que vai vir aqui, ó, com cheio de vitamina E. E aqui tem bastante fibra também porque a gente tá usando a farinha branca. Você poderia usar a farinha integral também, tá? Então, a gente vai enriquecer nutricionalmente. Vamos colocar o azeite. A gente pode colocar o sal também já aqui, viu, Teru? Vamos pôr o sal aqui, ó. Pra já dar uma misturadinha. Quer já misturar assim com a mão? Vamos porque fica mais fácil quando a gente faz essa mistura seca já, né? Então, como a gente não usa ovo na massa, não é pra dar liga. Então, a gente vai usar essa água aqui. Vamos usar o óleo vegetal que você tiver aí na sua casa. Azeite de oliva é um pouco mais caro, né? Pode ser o óleo que você tiver. E a lecitina de soja. Eu vou pedir uma colher. Deixa eu pegar uma colher bem aqui, Dani, porque a lecitina... Agora, eu queria que você falasse sobre essa lecitina. Vamos pegar aquela ali que é mais firminha, é isso? Por que a lecitina é legal nessa receita? E qual é a vantagem de se ter lecitina? É, a lecitina de soja, gente, ela também... É tipo um ácido... Olha só. É uma gordura, ó. Tá vendo? Uma graxa. É uma graxa, ó. É uma graxa vegetal, gente. Parece uma graxa mesmo que o pessoal usa até pra evitar que tenha infarto, né? Que deixa as artérias mais elásticas. Tem bastante função aí. É verdade. E ela tem lojas de produtos naturais, né? Você encontra em lojas de produtos naturais. Bem fácil de encontrar. Ah, hoje em dia com a internet, eu percebi que essa... Chega na sua casa. É, fica mais fácil. E dá pra colocar sempre em massas, assim, pra substituir os ovos, por exemplo? É, essa massa, ela fica bem crocantinha, né? Então ela vai dar essa liga junto com o óleo e a água. E ela também vai dar a crocância, porque a gente vai deixar ela em forno aí, pré-assado, né? Ela vai pré-assar antes de colocar o recheio. E ela vai deixar ela crocante também. Agora a gente vai misturar bem aqui, ó. Só que eu queria que você visse que ela é uma massa que já vai soltando, ó. Eu nem misturei direito, mas ela não está grudando na minha mão. Eu posso ir amassando ela também, Teru, enquanto vocês vão fazendo o recheio. Ah, boa. Vou passar pra cá, então. Ó, eu acho que essa luma não vai caber em você não, viu? Vamos tentar. Vamos tentar aí, mas ó, se eu fosse você colocar a mão na massa. Ó, se faltar um pouquinho de óleo, pode colocar um pouquinho mais de azeite, Luiz, né? Vai sentindo. Tá, um pouquinho mais de azeite. Vamos ficar preso, preso à receita. E um pouquinho mais de água, se for o caso também. Exatamente. Pro recheio é o seguinte, ó. A gente vai... Vamos refogar, né? Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui um pouquinho de alho. Nesse tofu, e vou colocar um pouquinho de limão aqui também, pra temperar ele, vou deixar ele reservado. Então, vou fazer assim. E dá pra fazer outros recheios, claro. É esse, a gente tá usando o tofu porque ele é bastante proteico, gente. Porque às vezes a gente acha que não tem proteína na comida vegetariana. E a gente sabe que num bifinho de 100 gramas aí de tofu, a gente tem quase 10 gramas de proteína. E a gente sabe que a soja tem vários benefícios. Apesar do pessoal falar super mal da soja, a gente tem bastante benefício aí das isoflavonas, principalmente se você é uma mulher aí perto dos 40, 50 anos de idade, tá? Olha aí, então eu vou só temperar aqui, olha. Esse é o tofu firme que a gente tá usando. Mas poderia ser um mais molinho também, porque a gente vai, inclusive, amolecer essa receita. A gente vai desprezar a água da embalagem que vem. A gente vai lavar, eu gosto de lavar o tofu, porque ele, dependendo de onde você compra, tem algum conservante que deixa ele com um cheirinho de mais azedo. E aí você escorre e usa, tá? E a massa no garfo mesmo, né? A massa no garfo, simples. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos refogar aqui o alho poró. Aqui. Vou colocar o alho. E vou colocar aqui também um pouquinho de óleo. Bem pouquinho mesmo. E a páprica, tudo junto, gente, ó. Deixar cheirosa essa receita do começo. Como é que tá a sua massa aí, doutor Luiz? Tá uma delícia, dá uma olhada, ó. Ela já tá com uma consistência bem legal, ó. E agora a gente vai abrir ela com um rolo. Você pode fazer formato de pizza, você pode fazer um formato redondinho pra colocar em umas forminhas, você pode também fazer palitinhos. Ela lembra que ela... Dá uma rasgadinha assim nela aqui. Parece que ela lembra aquela massa podre. É, mas não é. Ela tem um pouquinho de azeite. Você pode fazer tanto com o óleo quanto com o azeite. E vai ser uma massa muito legal pra você trabalhar. Demais. Essa receita a gente aprendeu lá na Clínica Vida Natural, Teru. Lá em São Roque. É. A gente fazia aí as aulinhas, né? Eu lembro dessa receita. O pessoal da Clínica fazia uma torta de palmito com essa massa. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos mandar um abraço pra quem tá nos assistindo lá da Clínica, porque eu sei que o Vida e Saúde fica ligado lá na recepção. Ó, um abraço. Você está num ótimo lugar. Aproveita. Mais do que os banhos, as massagens, as terapias aí, aproveita o tempo que você tá tendo pra refletir nas suas escolhas. Viu? E vamos mandar um abraço pro Dr. Benício, claro, que é nosso amigo. A Dani. A quem mais? A Jennifer. Será que a Jennifer tá lá assistindo? A Lilian, a enfermeira Lilian. Ai, um abraço, Lilian. E todo mundo da Clínica e Spa Vida Natural. Ó, refoguei rapidinho. Agora a gente vai acrescentar o brócolis, que já tá picado. Dá uma mexida. Ó, esse brócolis ninja, gente, a gente pode usar até cru, viu? Como ele é bem picadinho, ele, às vezes a gente não tem muito hábito de comer brócolis cru, né, Teru? Mas como ele vai pro forno depois, ele fica crocante. Então você pode deixar o brócolis cru, viu? A Arlete comprou aqui um frango vegano, um frango vegetariano, tá? Então é um, só o nome que é frango, mas na verdade é uma proteína vegetal aqui. A gente colocou, se você não tem, não tem problema, pode fazer só de brócolis aí o seu recheio. E aí a gente vai colocar o tofu agora, que temperou um pouquinho aqui, pegou um saborzinho. Olha o cheiro que tá vindo, Teru. É, agora sim, você que assistiu o nosso programa do começo ao fim hoje, percebeu que a alimentação saudável é necessária aí na sua vida, capricha, capricha nos temperinhos, no alho, na cebola, num manjericão, se você gosta de coentro, num coentro, porque a alimentação vegetariana, ela precisa de tempero, precisa de carinho, tá? Ó, agora sim, eu coloquei um pouquinho de sal, porque o tofu é completamente sem sal. E a gente vai agora finalizar esse recheio, colocando o creme de leite vegetal. A Arlete, inclusive, não colocou o dela todo aqui no recheio, ela reservou um pouco pra colocar por cima. Mas como a gente tá só demonstrando, eu vou colocar tudo aqui. E é só misturar. Doutor Luiz, eu vi que você abriu essa massa. Isso. Deixa eu ver a espessura. Ó, eu abri a massa com rolo, tá? Então ela tá mais fininha. Veja que é uma massa bem legal de você trabalhar. Então você pode cortar um pedacinho e rechear, né, com uma forminha. Você vai fazer como se fosse uma empadinha, né? Você pode colocar esse recheio aqui, olha que legal que fica. Eu também gosto de colocar numa assadeira, você joga um gergelim, por exemplo, por cima, aperta com a mão, depois você coloca numa assadeira e corta em fatias. Olha que legal. Vai ficar uns palitinhos, né? Uns palitinhos crocantes. Uns cracos, né, Luiz? E você também pode fazer na forma de pizza. Olha que legal, colocando o recheio aqui em cima. Ficou muito legal, ela é versátil. E a gente pode colocar o recheio que quiser. Vou colocar aqui, então tem que pré-assar, colocar o recheio. Isso. E aí agora a gente leva, se quiser, se quiser. Aí furou, viu? Tem que lembrar de furar aí, ó, gente. Beleza. Isso, ó, você pega o garfo, dá uma furadinha pra massa não estufar na hora que ela for ao forno, né? Tá lindo. Vamos trazer uma interação enquanto a gente finaliza aqui? Quem tá na tela? A Mônica. Ela disse o seguinte, vocês me ajudaram a decidir definitivamente no programa de hoje a mudar a minha alimentação que estava adiando. Parabéns, Mônica, pela coragem. É isso aí, menina. Vai celebrar a sua mudança com uma receita assim, ó. Não é não, gente? Que coisa linda. Não tem os ingredientes? Você vai inventar a sua aí, mas celebra. celebra a sua mudança, segue lá no Instagram, arroba Sou Saúde. Dá pra comer assim, tá pré-assado, tá quentinho, ou levar pra assar, que fica ótimo. Vai ficar uma delícia. Vamos experimentar? Vamos ver se vai ficar ótimo mesmo, que a gente tem aqui, olha, umas delicinhas pra gente provar. Vamos sentar aqui, vem pra cá, vem, vem. Ó. Por favor, vou pegar um, cada um pega, ó. Não esquece que hoje tem live no YouTube da Sou Saúde. Vai lá no YouTube, youtube.com barra Sou Saúde, S-O-W, e você vai entender ali vários segredos de como desinflamar. Vamos ver se ficou acontento? Vamos ver. Hum! Delícia! Muito bom. Dá pra fazer recheio de palmito, dá pra fazer de brócolis, dá pra fazer de berinjela, como fez a Maria Creuza. É você que manda, só não deixa de fazer. Combinado? Aliás, faz, manda pra gente, pra gente trazer aqui na tela. Hum? Pode ser? Doutor Luiz, doutora Dani, obrigada mais uma vez. Obrigada você, Teru. Amanhã. É, é verdade. Amanhã tem mais Vida e Saúde, não perde não. A gente vai falar sobre a água, o sol e o ar. Junto com você, você vai entender a importância desses remédios naturais. Se Deus quiser, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti